Olá rapaziada, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem porque eu tô muito bem, pra quem não conhece eu sou o Fabinho e seja bem vindo aqui no canal Coise Gamer e você que é novo no canal, até a galera das antigas vocês perceberam que eu parei de postar vídeos, só que cara não é culpa minha, aconteceu uns bagulho que vocês não tem noção a vontade de rir é grande mas de chorar é maior velho, acontece um imprevisto atrás do outro mano, então vamos lá aquela semana que eu falei pra vocês que eu ia voltar com a série de Farmer Simulator começou a chuva, então beleza aí o Fabinho, o que acontece? eu tenho internet via rádio pegou um raio ferrou com tudo, já era minha antena tá lá, beleza né, então o Fabinho tá sem internet blá 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 aí, tá, coloquei a internet de volta queimou de novo é, eu sei, tô com azar queimou a internet duas vezes o que que acontece? Eu me estressei com essa internet via rádio cancelei, pedi pros caras virem colocar fibra, né então agora eles vão instalar a internet via fibra, fibra ótica, óptica ah, sei lá como é que fala vão colocar fibra tá, daqui 15 dias aí por enquanto eu tô com via rádio de novo tá, tá aquela coisa aí quando eu falo, opa, agora eu tô com a internet agora eu vou voltar a gravar aí vem o temporal fico dois dias sem luz triste, né galera eu tô com azar da desgraça bom galera, mas PC tá tudo funcionando tô, tô baixando um joguinho novo aqui pra vocês qual é o nome do jogo? é o Gold Rush T-Game agradecer a Playway que mandou o jogo aí pra gente tá gravando e agradecer também a Giant Software no Farming Simulator que eles mandaram a Platinum Edition em breve vai ter gameplay pra vocês cara, tá bonita a DLC vamos tá fazendo uma série completa e eu peço energias positivas desse pessoal porque, velho o azar tá comendo solto nesse canal não sei o que eu vou fazer é mano o que que tá acontecendo, velho eu sou um medo, meu irmão não tenho azar pra tudo capaz, galera brincadeira à parte, enfim espero que o canal volte com tudo em breve não vou prometer vídeo pra esse final de semana porque tá osso a internet tá osso tô baixando jogo novo agora tem a comunhão da minha irmã é cheio de compromisso, velho mas vamos torcer pro mês de novembro pra gente voltar com aquele benção no canal, né moleque é isso, galera eu não sei nem o que falar porque a vontade de rir é grande vai de chorar maior, né rapaziada até a próxima valeu